Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e também no Facebook Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica. Comentando agora o ciclo olímpico 2017 a 2020, no atletismo masculino, a prova do lançamento de disco. Em 2017, a principal competição foi o campeonato mundial realizado em Londres, no Reino Unido e culminou com a vitória do lituano Andrius Gudzius, que surpreendeu o favorito Daniel Stahl, da Suécia e conquistou a medalha de ouro com 69 metros e 21 centímetros. Stahl marcou 69 e 19, apenas 2 centímetros de diferença entre o medalhista de ouro e o medalhista de prata. O norte-americano Mason Finlay conquistou uma medalha de bronze heróica, ele melhorou sua marca pessoal em cerca de 1 metro e com isso colocou os Estados Unidos novamente no pódio de uma competição importante no lançamento de disco masculino. Friedrich Dacres, da Jamaica, decepcionou, não atingiu sequer 66 metros, assim como os demais competidores da prova. É curioso que Dacres, Malachowski ou Robert Hartin, campeão olímpico em 2012, ficaram bem abaixo de suas melhores marcas e o Mason Finlay quebrou sua marca pessoal e por isso chegou ao pódio. A final da Liga Diamante teve a vitória do Andrius Gudzius, confirmando sua boa forma. O Friedrich Dacres, dessa vez, ficou com a medalha de prata e o Malachowski, da Polônia, foi o medalhista de bronze. O campeão olímpico de 2016, o Christoph Hartin, da Alemanha, acabou apenas na quinta colocação e o Robert Hartin, o campeão olímpico de 2012, foi apenas o oitavo colocado. O Daniel Stahl, da Suécia, decepcionou e ficou apenas na sétima colocação. Entretanto, o ranking mundial de 2017 mostrou o Daniel Stahl com a fantástica marca de 71 metros e 29. Ele vem rompendo essa barreira dos 70 metros a cada temporada. Ele conseguiu 71 e 29, garantiu a liderança do ranking mundial de 2017. O Andrius Gudzius, com o resultado do campeonato mundial de 2017, ficou na segunda posição com 69 e 21. E o Friedrich Dacres, com 68 e 88, obteve a terceira posição no ranking mundial. O Mason Finley, com seu recorde pessoal de 68 e 03, garantiu a quarta colocação. E o veterano, Kiotr Malachowski, medalhista de prata, nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2016, com 67 e 68, ficou na quinta posição. A prova do lançamento de disco durante o ciclo olímpico, ela foi revelando vários atletas em condições de chegar ao pódio. Embora o sueco Daniel Stahl e o jamaicano Friedrich Dacres estejam em um nível um pouco acima dos demais competidores. Na Liga Diamante, em 2017, o Milanove venceu a competição na China. O Daniel Stahl venceu duas competições, no Reino Unido e na Noruega. E o Andrius Gudzius foi o campeão da final da Liga Diamante. O Friedrich Dacres manteve-se no pódio em quatro ocasiões. O Felipe Milanovi, da Bélgica, também apresentou bons resultados. O Daniel Stahl, da Suécia, também em quatro pódios. Foram os atletas com o melhor desempenho na temporada. Em 2018, na ausência de um grande campeonato internacional, a final da Liga Diamante foi talvez o evento mais importante. O Friedrich Dacres, da Jamaica, garantiu a medalha de ouro. A Jamaica tradicional nas competições de corrida, corrida de velocidade. Também se estendendo nos saltos e agora nos lançamentos e arremessos. O Friedrich Dacres, campeão da final da Liga Diamante, em 2018. O Andrius Gudzius, da Lituânia, mantendo-se no pódio, com 67,56. E o Daniel Stahl, na terceira colocação, garantindo uma medalha de bronze, com 66,74. O Mason Finlay, tentando manter contato com os grandes campeões, obteve um quarto lugar. Lucas Weiss Heidinger, da Áustria, foi o quinto colocado. Christoph Harting, apresentando um declínio muito grande após seu título olímpico, ficando apenas na sexta colocação. O ranking mundial de 2018, apresentou a liderança do Daniel Stahl. Dessa vez ele não chegou à marca dos 70 metros, ficando à frente do Friedrich, marcou 69,72. Ficou apenas 5 centímetros à frente do Friedrich Dacres, da Jamaica, com 69,67. E o lituano, Andrius Gudzius, o campeão mundial de 2017, na terceira posição, com 69,59. Esses foram os grandes destaques da temporada de 2018. O Lucas Weiss Heidinger, da Áustria, também um fortíssimo resultado, 68,98. O Essan Haddad, do Irã, medalhista olímpico, com 68,85. Ficou na quinta posição. E o norte-americano, o Heddy Jägers, tentando manter os norte-americanos, ainda uma prova que foi amplamente dominada pelos norte-americanos, nos anos 50, nos anos 60. O Heddy Jägers, aí, conseguindo um sexto lugar. E o Mason Feele, em nono. O cenário dessa prova, em 2018, já destacava os três principais competidores. O Daniel Stahl, o Friedrich Dacres e o Andrius Gudzius. A Liga Diamante foi amplamente dominada pelo Friedrich Dacres, que venceu quatro das cinco provas. O Andrius Gudzius desceu a outra prova e ainda garantiu três pódios na temporada. E o sueco Daniel Stahl obteve apenas duas medalhas de bronze. Foi a decepção. Em 2019, o final da Liga Diamante teve um domínio tranquilo do sueco Daniel Stahl, que conquistou a medalha de ouro com 68,68. O Lukas Weissreiniger, da Áustria, demonstrando aí que, em condições de encarar os três principais competidores da prova, obteve uma medalha de prata. O Friedrich Dacres foi o medalhista de bronze. E o lituano Andrius Gudzius, caindo para a quarta colocação. E o quinto lugar, com o Piotr Malachowski, da Polônia. Interessante a presença de três medalhistas olímpicos. O Christoph Hart, o Haddad e o Malachowski. Grande resultado do Daniel Stahl. Uma vitória tranquila na final da Liga Diamante. O campeonato mundial em Doha, no Qatar, os atletas não produziram marcas tão fortes quanto no ano de 2017. O Daniel Stahl conquistou a medalha de ouro com 67,59 metros. O Friedrich Dacres, da Jamaica, marcou 66,94. O Lukas Weissreiniger, da Áustria, aí demonstrando que quer entrar na briga com os três principais atletas da prova, conquistou a medalha de bronze no campeonato mundial, à frente do Alim Firfirica, da Romênia, e do cipriota Apolo Sparelli, que ficou na quinta colocação. Interessantíssimo esse resultado do campeonato mundial e a ausência do Andrew Scudges, da Lituânia, entre os oito melhores da prova. O ranking mundial da temporada de 2019 apresentou o Daniel Stahl com um resultado absurdo de 71,86 metros, liderou por mais de um metro o ranking mundial e que teve o Friedrich Dacres também acima da marca dos 70 metros, com 70 metros e 78. Eles foram os dois grandes competidores da temporada de 2019. O Lukas Weissreiniger, da Áustria, conseguiu a terceira posição no ranking mundial, confirmando que ele estava realmente entre os três melhores da prova e a sequência abaixo dele, da terceira posição até a décima posição do ranking mundial, foi separada por menos de um metro de distância. Um resultado incrível na prova, um grande equilíbrio dos competidores. Curioso também é que a variedade de países se destacando na prova e curioso notar a Jamaica com dois competidores entre os dez melhores do mundo. Foi o único país que colocou dois competidores entre os dez melhores do mundo do ranking mundial e em 2019. Um resultado também brilhante da Jamaica sendo uma força no lançamento de disco. Curioso o resultado. As provas da Liga Diamante tiveram um domínio fantástico do Daniel Stahl. O Daniel Stahl venceu todas as provas, todas elas com marcas acima dos 68 metros. O Friedrich Dacres teve três medalhas de prata. E o Lukas Weissreiniger, da Áustria, conquistou duas medalhas de prata e duas de bronze. O Friedrich Dacres terminou com três medalhas de prata e uma de bronze. O Weissreiniger duas de prata e duas de bronze. E o Gurdjus, da Lituânia e o Haddad, do Irã, ficaram apenas com uma medalha de bronze cada um. Nessa Liga Diamante em 2019. Curioso aí o Lukas Weissreiniger roubando a posição do Andrius Gurdjus como grande favorito ao pódio de 2021. Aqui os resultados. Em 2019 uma hegemonia do Daniel Stahl. Primeiro em tudo. Campeão da final da Liga Diamante. Campeão Mundial. E primeiro colocado do ranking mundial. E venceu todas as provas da Liga Diamante em 2019. Em 2020 não tivemos competições expressivas. Ainda assim o Daniel Stahl, da Suécia, liderou o ranking mundial. Fantástico resultado. 71 metros e 37 centímetros. E dois outros atletas. Foi uma temporada interessante. Porque mesmo com a ausência de grandes competições, os atletas obtiveram marcas fortíssimas nessa temporada de 2020. Ou antevendo uma preparação para os Jogos Olímpicos, que acabaram cancelados. E é um pouco difícil explicar. Talvez a explicação para esses grandes resultados tenha sido essa. O Maurício Ortega, da Colômbia, obteve um resultado fantástico. 70 metros e 29 centímetros. Entra aí na lista dos favoritos para a conquista de medalha. Mas precisa produzir esses resultados em competições. Assim como o Juan Caicedo, do Equador, com 69,60. O Juan Ivalur Gudnason, da Islândia, 69,35. O Christian Tchè, da Eslovênia, 68,75. O Andrius Guzzius ficou apenas na sétima colocação da temporada. E o Lucas Weiss Heidinger, da Áustria, ficou em oitavo lugar. E não ficaram com uma marca muito atrás dos seus melhores resultados. Isso que é interessante. É que surgiram aí quatro atletas que não vinham se destacando dentro do ranking mundial. Surgiram quatro atletas que surpreenderam, ao menos em termos de ranking mundial, esses favoritos na prova. O Tchè, da Eslovênia, o Gudnason, da Islândia, o Equatoriano Caicedo e o Colombiano Ortega. Deram uma chacoalhada aí na lista dos favoritos para essa prova do lançamento de disco. Esse Simon Peterson, da Suécia também, com 67,72. É um atleta que promete grandes surpresas nessa temporada 2021. O resultado geral, que dá uma visão panorâmica aí de como foi o ciclo olímpico. Tivemos o Christoph Hartmann, campeão olímpico, com 68,37, à frente do Malachowski, da Polônia e do Yazinski, da Alemanha. E os mundiais, 2017, com a vitória do Gutz, à frente do Stahl e do Finley e dos Estados Unidos. E em 2019, a vitória do Stahl, à frente do Deckeres, da Jamaica e do Weiss Heidinger, da Áustria. Curioso notar que o Daniel Stahl, com 67,59, sequer conquistaria a medalha de bronze no Mundial de 2017. Entretanto, no ranking mundial, tanto de 2017 a 2020, o Daniel Stahl liderou. Ele foi o líder de todos os rankings mundiais, de 2017 a 2020, desse ciclo olímpico. Em três ocasiões, com marca acima dos 71 metros. E em 2018, ficou próximo dos 70 metros, com 69,72. O Frederick Deckeres conseguiu também se manter entre os três melhores do mundo, no ranking mundial, de 2017 a 2020, mas não obteve nenhuma liderança. Ele teve um grande resultado em 2019, com 77,8. O Andrews Goods, da Lituânia, que teve um grande resultado no título mundial 2017, conseguiu melhorar sua marca em 2018, com 69,59, mas depois também acabou caindo muito nas duas últimas temporadas e não conseguiu se manter em posição de pódio. O Lucas Weiss Heidinger teve uma temporada 2019 fantástica, culminou com o terceiro lugar no ranking mundial. E essa surpresa em 2020, com o Maurício Ortega, com 70,29, da Colômbia, e o Juan Caicedo, que foi em quarto lugar no ranking mundial. Dois atletas que devem ser observados nas competições, para ver o que eles vão produzir em termos de competições. As finais da Liga Diamante, cada um dos três grandes favoritos, obteve uma vitória. O Goods em 2017, o Deckeres em 2018 e o Daniel Stahl em 2019. A grande temporada do Daniel Stahl realmente foi em 2019, em que ele obteve título mundial, venceu o final da Liga Diamante e liderou o ranking mundial. O ranking do ciclo de 2017 a 2020 apresenta três atletas com marcas acima dos 70 metros. O Daniel Stahl, com 71,86, é o grande líder do ranking mundial. E o curioso, essa marca, 71,86, creio que é o mesmo resultado do Yuri Duntchev, que foi o recordista mundial nos anos 80. 71,86. Depois eu preciso confirmar se é essa marca mesmo. O Frederick Deckeres, da Jamaica 70,78, e o Maurício Ortega, da Colômbia, entrando nesse ranking no 70,29. Curioso que essa temporada de 2020 colocou nada menos do que quatro atletas nessa colocação dos dez melhores do ranking do ciclo. O ranking mundial do ciclo 2017 e 2020. O Maurício Ortega, com 70,29, o Juan Caicedo, 69,60. O Goni Valur Gugnadsson, da Islândia, 69,35. E o Christian Tchè, da Eslovênia, com 68,75. Realmente um resultado surpreendente na temporada, uma temporada que teoricamente seria fraca, né? Por exemplo, no arremesso de peso não ocorreu isso, no lançamento do Dardo não ocorreu isso. E, no entanto, tivemos em 2020 uma forte temporada no lançamento de disco. É uma questão que eu coloco aí para os treinadores, para os pesquisadores, para os competidores, tentarem responder o porquê desse domínio, dessa evolução dos atletas nessa prova. A lista dos favoritos teve uma grande mudança. O Daniel Stahl, o Frederick Davis e o Andros Gurdjus, eu ainda os aponto como grandes favoritos à conquista da medalha de ouro em toque. Embora o Andros Gurdjus, talvez aí, eu vou descer o Andros Gurdjus para condição de pódio, não de ouro. Embora ele tenha produzido um grande resultado. Vou colocar aqui o Lituano. O Andros Gurdjus, dali do ano, o candidato ao pódio, o Weiss Heininger, uma série de atletas que tem condições de, pelos resultados que apresentaram dentro da temporada, eles têm condições de chegar ao pódio. Esses quatro últimos aqui, o Ortega, Caicedo, Gurdjus e o Tchê, por causa da temporada 2020, entraram aí como candidatos a pódio. E como zebras, esses atletas aqui, o Christoph Harden, o campeão olímpico, não vem produzindo grandes resultados. Entra aí, virou, chega a uma condição de ser uma zebra. Que, nesse caso, ele chegue a uma medalha. Ele pode sair dessa posição nessa temporada 2021. Se essa temporada 2021, os atletas, nessa condição de zebra, produzirem grandes resultados, eles entram na lista de candidatos só ao pódio ou até mesmo a medalha de ouro. O Top 5, que eu coloco a foto dos atletas, o Daniel Stahl, absurdo. É um grande competidor da prova, muita estabilidade, prata no Mundial 2017, campeão Mundial 2019, líder do ranking mundial de 2017, 2018, 2019 e 2020. É o atleta, é o grande atleta da prova. O Friedrich Dekers, outro fantástico competidor, segundo no ranking mundial do ciclo, quarto no Mundial 2017, prata no Mundial 2019. Forte presença dentro do ranking mundial. Ele tem aí grandes condições de... ele é o maior obstáculo às pretensões do Daniel Stahl. O Andres Gudzius, da Lituânia, ainda é um forte nome na prova, campeão Mundial 2017, segundo no ranking Mundial 2017, terceiro em 2018. Ele vem caindo em termos de resultados. Vamos ver se consegue recuperar sua força e manter aí uma tradição da Lituânia na prova, que teve o Roma Zubartas, campeão olímpico em 1992, e o Virgílius Alecna, da Lituânia. O Alecna foi campeão em 2004 e 2000, Virgílius Alecna. Em 2008 foi o... o Gerd Kanter, né? Em 2012 o Robert Harkin e em 2016 o Christoph Harkin. Nossa, lembrei dos campeões. A Áustria, aí o Lukasz Weiss Heinrich também, outro nome fortíssimo na prova, melhorou muito. A temporada de 2019 dele foi perfeita. Fortíssimo nome, candidato à medalha. E o veterano, Piotr Malachowski, da Polônia, Prata Olímpica 2008, 2016. Não teve grandes resultados nesse ciclo 2017 a 2020, mas é um nome que não pode ser ignorado. Bem, esses são os favoritos, os candidatos ao pódio na prova do lançamento de disco para os Jogos Olímpicos de 2021. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, também o blog Alitoque 2020 e no Facebook Alitoque 2020, Pesquisa Olímpica. E na internet o Geografia Olímpica, que anda antes de atualizar, mas vou começar a atualizar. Eu espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.